FAMALICÃO Famalicão recebeu mais uma edição do Duatlo, prova organizada pela Associação Amigos do Pedal. Cerca de seis centenas de atletas partiram junto ao Parque da Deveza, onde a prova também terminou, percorrendo 5 km de atletismo, 20 de BTT e de novo mais 2,5 km de atletismo. Com a chancela da Federação Portuguesa de Triátilo, a competição foi levada pela atribuição dos títulos nacionais de Duatlo Cross nas diferentes categorias. António Brata, atleta do Sport Lisboa Mífica, repetiu o feito da última edição e sagrou-se bicampeão nacional da modalidade. A prova correu-me bem, fiz uma boa primeira corrida, bastante rápida, provavelmente a minha melhor corrida da época. O meu objetivo era correr na frente, tentar isolar-me sozinho desde o início da prova. No BTT, saí para o BTT que o vi, sabia que o vi pedalava muito bem, ele na primeira volta conseguiu abrir um bocado, mas eu depois com a ajuda de mais outro atleta consegui fechar para ele, cheguei à transição em cima dele, sabia que poderia estar a correr bem, sentia-me com boas pernas e na última corrida foi dar tudo o que tinha para conseguir o meu bicampeonato, porque no ano passado já tinha conseguido vencer e este ano consegui revalidar o título e objetivo cumprido. Portanto, é uma prova que não vais esquecer tão cedo e que gosta de participar? Não vou esquecer tão cedo porque é o meu primeiro bicampeonato nacional, ou seja, é marcante. Então, ganhando o campeão mundial de júniores, que não é um atleta qualquer, fico ainda mais feliz porque sinto-me bem e forte e sinto-me feliz. No setor feminino, a grande vencedora foi Ana Caramelo, atleta da Amadora, que assim se estreou da melhor forma na prova famalizense. Tentei gerir logo na primeira corrida porque sabia que a Pauline Vie era boa no BTT e é o meu primeiro ano que estou a fazer, mas senti-me muito bem e vou continuar a fazer o Duatlo Cross. Estava à espera que fosse mais difícil, principalmente a parte da corrida, não estava à espera que fosse estrada logo ao início. Contudo, o percurso do BTT era favorável, era preciso ter cuidado nas viragens e a segunda corrida era gerir, porque este terreno era bom, era para quem trouxesse os ténis de trail, porque ia ajudar imenso. Já a esta feta, as prova dividida por dois atletas entre o atletismo e o BTT, a vitória sorriu à dupla do Boa Vista Futebol Clube, António Moreira e Francisco Azevedo. É muito importante vencer e nós vencendo estamos obviamente satisfeitos, mas é de salientar esta organização que teve uma boa organização de corrida. É a primeira vez que participo numa situação destas, num Duatlo, e é, foi super engraçado, espero voltar a repetir, e acho que aqui o meu colega fez uma prova estupenda e deixou-me vir um bocadinho à vontade para a última parte da corrida, vencer à vontade, tranquilo. O percurso do BTT é muito divertido, como de costume. Há algumas diferenças em relação ao último ano que tinha sido cá, que se não estou em reconhecido, em 2019. Como de costume, a organização sempre proporciona momentos fantásticos a todos os atletas. Para a organização, o reconhecimento da valer da prova por parte da Federação é um elogio que assegura a continuidade da realização do evento. Há muita tradição do triatlo a sul do país e pouco a norte. Isto tem sido uma ibeira há 11 anos, ou 12, que organizámos. E sim, para a Federação é importante e por isso eles trazerem o campeonato para o norte para nos reconhecer o trabalho, o empenho, aquilo que tem sido o trabalho da Associação e da Câmara e dos nossos parceiros em prol da modalidade. Mas a verdade é uma, isto também não deixa de trazer o BTT e não deixa de trazer o atletismo. É bom para a Federação, mas é bom também para as associações do Conselho de BTT de Atletismo, porque é uma forma de divulgar as duas modalidades, fazendo os dois um só, e de facto tem sido aqui uma enorme festa das duas modalidades. O duátil de Famalicão arrasta atletas e entusiastas do Conselho, mas também de todo o país, o que leva a autarquia a manter-se ao lado da organização da prova. Tem um impacto tremendo no nosso território e é de facto também, para além da componente desportiva, um produto turístico que vende bem o território. Temos aqui pessoas que vão permanecer durante o dia 2 pelo nosso Conselho, almoçar nos nossos restaurantes, percorrer os espaços de Vila Nova Famalicão e portanto associa-se aqui esta componente desportiva com esta componente turística que é muito relevante. O evento desportivo foi ainda aproveitado por um movimento solidário de jovens famalicenses de apoio aos refugiados da guerra da Ucrânia. Depois do transporte de 59 refugiados entre mulheres e crianças, o movimento recolhe agora bens para apoiar as pessoas trazidas para Portugal. A Associação Amigos do Pedal proporcionaram o envio de uma newsletter com a informação em que nós estaremos aqui para as pessoas terem esse conhecimento e precaverem-se e prepararem as entregas. Portanto nós hoje angaríamos já várias dezenas de caixas de bens diversos, desde produtos alimentares, produtos de higiene, produtos específicos para crianças, nomeadamente fraldas, toalhitas, biberões, leite em pó, roupa também, mantas e portanto nós continuamos a ter necessidade, apesar de cada vez termos mais doações e termos muito gratos por isso, continuamos a ter muita necessidade de cada vez mais ter esses bens. Muito além do desporto e da confraternização, esta edição do Duátulo de Famalicão ficou também marcada pela solidariedade.